E agora vamos ao vivo para a Zona Leste de Manaus, porque daqui a pouco tem o Agora é Festa. Vamos conversar ao vivo com a dupla dinâmica Amaral Augusto e Márcia Lasmar. O que você está tirando aí, Márcia? Boa noite para vocês. Olá, Márcia. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Marcelo, a gente já está te esperando aqui em mais uma edição do Agora é Festa. Eu, Márcia Lasmar. Daqui a pouco tem balanço da sanfona. Vou pedir para o Gato Júnior mostrar aqui, né, Marcinha? Olha, além de balanço da sanfona que está se preparando, tem muito mais atrações. Tem, Amaral. Olha só. Tem também hoje ainda Cadu Almeida, Pegada Sertaneja. Vai ter o sorteio! Sorteio de Semanas Premiadas, que até que enfim, hoje, quem comprou o seu jornal, pode ganhar 30 mil reais, mais uma moto. E a noite toda termina com o XXX. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui em casa. Olha, acompanhando o Jornal em Tempo, está aqui a motocicleta, aqui estão as urnas e está aqui o cheque, ó. Já tirei aqui o cheque que é para mostrar para você que está aí do outro lado. 30 mil reais. Estamos aguardando todo mundo que está com as edições do Agora Impresso, guardou as capas direitinho, está concorrendo hoje 30 mil reais. Uma motocicleta corre para cá para o Agora é Festa, porque só está começando. Olha, não precisa trazer o jornal para cá não, viu? Mas quando for receber o prêmio na segunda-feira, tem que levar o jornal premiado. Vem para cá, porque a gente já está aqui, prontinho, te esperando. O pessoal vai querer conferir. Estou te falando que vem um monte de jornal, vem famílias inteiras. Vai ser uma festa como sempre. Está ótimo, é só tomar cuidado, porque não pode estar rasgado o jornal. Toma cuidado com ele. Segunda-feira a gente vai estar lá no programa ao vivo para mostrar aí a premiação. Alô a você, João Paulo, Jorge Teixeira, você que está acompanhando a gente. Corre para cá, está só começando o Agora é Festa, balanço da sanfona passando som. Marcela, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amaral Augusto, Márcia Lasmar, dupla, campeã de audiência aí do Agora ao Vivo lá da Itaúba, onde tem Agora é Festa até a meia-noite de hoje. Corre para lá, hein? E a polícia prendeu uma quadrilha acusada de fazer arrastões na capital. O repórter Danilo Alves tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. Uma quadrilha composta por sete pessoas, entre elas três menores de idade, foi presa na noite de ontem. Os assaltos aconteceram em um posto de gasolina, em um mercadinho e na frente deste centro de convenções, na zona oeste da capital. Os suspeitos estavam em um carro prata. Foram policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária que conseguiram prender os assaltantes por volta das 11 horas da noite lá na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Eles foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia. Com eles, foram apreendidos dois celulares, duas armas, joias e o dinheiro conseguido pelos assaltos. Os maiores de idade serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Já os menores serão levados à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Um homem foi morto na área do Mercado Adolfo Lisboa, ponto turístico da capital e de grande movimentação no sábado. Foi por volta de 11 horas da manhã, nessa área do Mercado Adolfo Lisboa. O suposto assaltante teria se envolvido em uma confusão na Manaus Moderna. Foi perseguido até aqui, onde teria sido baleado por um homem ainda não identificado. Bruno Oliveira, de 21 anos, teria andado até esta loja em um dos pavilhões do Mercado, onde caiu morto. Dizem que ele é conhecido aqui na área. A família da vítima foi ao local. Essa área do Mercado foi isolada até a chegada da perícia. O caso ainda é investigado e há suspeita de execução. Um incêndio destruiu uma casa alugada por haitianos no São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus. Sejô e mais cinco haitianos moravam por aqui. Todos os documentos, inclusive o dinheiro que eles economizavam para trazer os familiares do Haiti, foram destruídos pelo fogo. Porque eu estava guardando dinheiro para eu trazer meu filho em um braço, porque meu filho fica lá, Haiti, somzinho. Por volta das duas da manhã, vizinhos sentiram o cheiro de fumaça. O incêndio começou aqui neste quarto, onde morava um casal de haitianos. Eles não estavam em casa no momento do incidente. A suspeita é que tudo começou por conta de um curto-circuito na rede elétrica. Rapidamente, as chamas se espalharam e destruíram parte da casa. Entre os objetos destruídos, fogão, geladeira, móveis e até TVs. O que deu para salvar ficou guardado na casa de vizinhos. Eles tentaram ajudar como puderam. O que eu consegui foi a sexta base para ele, com o pessoal da prefeitura que vieram, né? Os colchões, seis colchões. E a moça falou também para dar uns cantos para ele. Pô, duas semanas, eles conseguiram um cantos para eles ficarem, né? Duas pessoas ficaram feridas. Nihá foi uma delas. O passaporte dela também ficou queimado. Ela não fala português, por isso não sabe como pedir ajuda. Nihá e o marido, o AC, vieram do Haiti para tentar ganhar dinheiro e voltar para o país. Agora, eles não têm lugar para ir. Porque não tenho nada que fazer. Não sei como vai conseguir dinheiro, cama para dormir, geladeira, tudo queimado, tudo queimado. A defesa civil do município foi ao local e já cadastrou os haitianos no programa de serviço social. O domingo em Manaus vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 28 e máxima de 38 graus. Em Rio Preto da Eva, Itacoatiari e Presidente Figueiredo, amanhã também vai ser de tempo parcialmente nublado a nublado. Mínima de 25 e máxima de 38 graus. Essa edição do Jornal em Tempo de Sábado fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. E também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede agora às 18h42 na capital amazonense com imagens ao vivo da Avenida Itaúba, onde daqui a pouquinho tem Agora É Festa e você da Zona Leste é o nosso convidado até a meia-noite. Um ótimo final de semana para você, até a segunda. Música 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 A CIDADE NO BRASIL